Continuação da rodada 21, que já começou com Operário e Ituano. Nessa partida o Ituano se deu melhor na quinta-feira. E nessa sexta-feira nós tivemos mais três jogos. Tivemos às 19h lá em Campinas, Ponte Preta e Goiás. Tivemos também em Goiânia, Vila Nova contra o Sport. E em Novo Horizonte, São Paulo, nós tivemos Novo Horizontino e América Mineiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre cada um desses jogos. E vou mostrar pra vocês também a importância de cada um deles na classificação. Dos seis times que entraram em campo, tivemos apenas um vitorioso. Um se dando bem aí na rodada. Nesses três jogos, né? Então vamos juntos, antes da gente iniciar o nosso vídeo, vamos comigo aí na vinheta. Começando então pelo jogo que começou às 19h. Nós tivemos Ponte Preta e Goiás. Esse jogo aqui eu assisti ele, tá? Inclusive eu postei nas minhas redes sociais lá. Assisti dois jogos nessa sexta-feira. E a Ponte Preta, né? Não jogou bem, principalmente os primeiros 15 minutos ali. E o Goiás foi gostando da partida, vamos dizer assim. Até que no final do primeiro tempo, o Gava acertou um belo passe. Colocando o Matheus Gonçalves em condição de marcar para o Goiás. Sem chance, né? Pro goleiro Pedro Rocha pegar ela. Jogou no cantinho ali, matando o goleirão. 1x0 pro Goiás. E também, logo ali no final do primeiro tempo, o centroavante Gabriel Novas, que tinha entrado no lugar do Gé, que estava suspenso, acabou também saindo lesionado. Dando lugar ao Matheus Regis. Eu gosto do Matheus Regis, só que ele é mais um extremo, né? E aí, no segundo tempo, nesse meio termo, né? O Goiás teve oportunidades de até aumentar o placar. Mas errou alguns gols. Thiago Galhardo foi um dos que errou gol ali. Duas oportunidades muito claras. E uma tinha chance de ter feito. Então foram três oportunidades ali. Só com o Thiago Galhardo, que acabou entrando no lugar do colombiano Ângelo Rodrigues, no meio da partida. O Galhardo estava na reserva, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção. Aí, no segundo tempo, né? Foi um jogo mais morno, podemos dizer assim. Esse atleta aqui, ó, Hildo, que entrou no lugar do Wellington Matheus. Ele fez muitas faltas próximas ali da área. Até que, em uma dessas faltas, né? Uma, o Elvis bateu, não acertou. E aí, ele saiu do jogo, o Elvis dando lugar ao Dodô, né? Dodô, que já teve passagem pelo Goiás também. Na verdade, vários jogadores aí da Ponte Preta tiveram passagens pelo Goiás. Então, o Goiás estava arriscadíssimo tomar a lei do ex. E acabou o que aconteceu, né? O Dodô foi pra batida de falta. No final do jogo, o gol aconteceu ali aos 43 minutos. E aí, o Dodô bate uma falta lindamente, né? Tive até a impressão que ele queria cruzar. Matou o goleiro Tadeu, empatando o jogo nos finalmentes. Acabou que foi um empate com sabor de derrota para o Goiás. Por quê? Porque ele estava vencendo até o final, né? Da partida. E para a Ponte Preta, acabou se dando aquele alívio, né? Apesar de que o time, nas últimas seis partidas dentro de casa, tinha vencido a seis, né? O time do Nelsinho Batista, como que muda, né? Assim, o time da Ponte Preta, desde a chegada do Nelsinho Batista. Então, o Dodô empata esse jogo, fica um a um. Já já a gente vai ver esse golaço do Dodô. E já já a gente vai ver a classificação também desses dois times. O segundo jogo da noite ficou por conta de Vila Nova Esporte. Era um jogo cheio, né? De tabus a ser quebrado. Só para vocês terem uma ideia, né? O time do Vila Nova não marcava gols no esporte desde 2010. E desde 2004, o Vila não vencia o esporte. Eram 17 confrontos, uma vitória apenas do Vila. Sete empates e nove vitórias do esporte. Então, um tabu grande a ser quebrado. Mas, de cara ali, né? O Juan, lateral ali, foi e já, no primeiro tempo, já começou fazendo gol, quebrando o tabu de 2010. Então, aquele tabu de 14 anos que o Vila não marcava gol no esporte já foi quebrado ali. Já mostrando que as coisas seriam diferentes. Esporte muito abaixo, tá? E aí, no segundo tempo, olha só para vocês verem aqui. O Emerson Urso entrou e depois de um minuto ele marcou, né? Após um grande vacilo do Luciano Castan. Na verdade, a zaga do esporte está uma lástima, né? Está uma lástima, precisamos falar disso. Não está acertando nada e deram esse gol aqui para o Vila Nova, que aceitou, né? Foi lá e marcou o gol. Dando a vitória aí por 2x0. Quebrando esse tabu, então, de 20 anos, né? Sem vencer o time do esporte. Venceu, marcou os dois gols aí. E quem não marcou dessa vez foi o esporte, que ficou com 0 no placar. Já, já, nós vamos ver os gols dessa partida e a classificação dessas duas equipes. Então, fique comigo até o final. Não deixem, pessoal, de curtir aí o nosso material, se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B do futebol brasileiro, você acaba de encontrar. E uma forma de você divulgar o nosso trabalho é curtindo o nosso material. Fechou? O último jogo da noite foi em Novo Horizonte, lá no Jorjão, entre Novo Horizontino e América Mineiro. Esse jogo eu não assisti, tá, pessoal? Então, vamos aqui, só pelos critérios aqui. A uns dois minutos de jogo, Neto Pessoa marcou o compasso do Marlon Adriano. E depois, no primeiro tempo ainda, o Alê, compasso do Marlon, empatou a partida 1x1. Segundo tempo não rolou nada. Eu vi que teve um acréscimo um pouco a mais. Deve ter acontecido alguma coisa por lá. Vamos ver também os gols dessa partida aqui já, já. E a classificação dessas duas equipes. Começando, então, pela partida do Goiás. O time do Goiás saiu à frente no placar, né? Olha só pra vocês verem. Com o passe do Gava, teve muito espaço pra dar esse passe. O Matheus Gonçalves foi e tirou do goleiro Pedro Rocha, marcando o gol. Olha lá, ó. Golaço do Matheus. E aí, esse belo gol de falta. E aí, o Dodô quis cruzar? Ou quis chutar? Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. O que que é isso, Dodô? E um golaço. E pra você que não sabe, né? Em 2023, o Dodô estava no Goiás. Então, foi a lei do ex funcionando. A lei do ex podia funcionar com o Dodô. A lei do ex podia funcionar com o Elvis. E a lei do ex podia funcionar com o Everton Brito. E a lei do ex também podia funcionar com o Nelcio Batista. Se eu não me engano, ele já treinou o time do Goiás também. Então, tinha várias cartinhas na manga aí pra lei do ex funcionar, né? E agora, vamos pro jogo do Vila contra o Sport no Oba. O primeiro gol saiu de lateral pra lateral. Olha só. O Elias serve o Juan que bate e gol. Né? Gol do Vila Nova foi o primeiro gol do time vila-novense contra o time do Sport. Ali já tava quebrando um tabu de 14 anos, né? Que não marca desde 2010. E aí, depois, novamente, né? Agora, o Emerson Urso que tinha acabado de entrar na partida. Todo começo do lance foi uma falha do Luciano Castan. Olha aí, a bola voltou. Emerson Urso foi lá e fez o gol. Desculpe pelo ângulo dos gols aqui. Mas, é a forma que o Brasileirão Série B liberou até agora. Eu utilizo o Brasileirão Série B oficial, né? No Instagram aí, pra tá mostrando os gols pra vocês. Dando créditos aí a eles. Já o jogo do Novo Horizontino contra o América. O time do Novo Horizontino saiu à frente, né? No placar. Olha só pra vocês verem. O gol, né? É... Créditos aí para o Cruzou é gol, tá? Eles têm canal no Telegram e também tem o Instagram deles. Ó, após falha na saída de bola do América. O Marlon tocou para o Neto Pessoa que marcou o gol. O Neto Pessoa aí. Inclusive, Neto Pessoa é conhecido aí, né? Pelo torcedor do Vila Nova. Então, esse 1x0 aí para o Novo Horizontino. E o segundo gol dessa partida foi o gol de empate. Esse jogo ficou 1x1. Nós vamos ver aqui. Foi o gol do Alê. Olha só. Saída de bola do América. O Marlon faz assistência para o Alê ir lá e marcar o gol do time do América. Mais uma vez, créditos para o Cruzou é gol. Literalmente, esse aí foi Cruzou é gol, né? Olha lá. O Marlon cruzou é gol. Créditos aí para o pessoal do Cruzou é gol. Beleza, pessoal? Isso aí foram os gols dessas partidas. Vamos finalizar agora falando a classificação, principalmente desses seis times que entraram em campo. Até aqui, então, já foram o quê? Quatro partidas dessa rodada 21. Então, vamos ver aqui. O Vila Nova está ali a um pontinho do América, que também entrou em campo. O América segue, então, dentro do G4. Não perde a posição dela no G4. Então, essa vitória foi... Esse empate acabou sendo importante contra o Novo Horizontino, que é o vice, né? Aqui da Bezona. Já o Novo Horizontino, sim, pode perder posição para o time do Mirassol, tá? Mirassol ainda não entrou em campo. O Santos ainda não entrou em campo. O Goiás, com o empate, foi a 29 pontos. Está ali também no pelotão de cima. Juntamente com o Sport, que foi derrotado, 32 pontos. E o Goiás tem uma rodada a menos. E o Sport tem duas rodadas a menos. Então, olho no Sport e olho no Goiás aí, por causa dessas rodadas a menos. Temos também, né? A Ponte Preta, que também, com o empate, foi a 28 pontos. Se liga, a Ponte Preta está a um ponto aqui, ó. Da turma aqui, do Goiás, Ceará, Operário. Então, vamos ficar de olho na Ponte também. Então, esses foram os times que entraram em campo, né? Novo Horizontino, América, Vila Nova, Sport, Goiás e Ponte Preta. O único derrotado foi o Sport, que foi derrotado pelo Vila. E o Vila foi o único que venceu. Então, foi a noite colorada. Noite de sexta-feira, noite colorada. Torcedor do Vila está feliz. O time volta a vencer após cinco partidas. Torcedor que saiu com um gostinho amargo foi o torcedor do Goiás, que estava vencendo até o final do jogo. E torcedor que acabou ficando feliz, né? Foi o torcedor da Ponte, né? O empate no final do jogo para o time que estava perdendo. Então, foi importante. Torcedor que está muito chateado é o torcedor do Sport, né? Perder de 2x0 e da forma que foi, com a zaga vacilando igual vacilou. Então, é isso. Esses foram os três jogos dessa noite. Tamo junto. Não deixem de divulgar o nosso canal. Você já sabe como que divulga. Você curtindo, porque você curtindo faz com que o YouTube nos recomende cada vez mais. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Estou com a camisa do papão, tá, pessoal? Se você quer me ver com a camisa do seu time aqui, me dá uma de presente. Funciona assim. Essa aqui eu ganhei. Tamo junto. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Um abraço.